Óticas é Digimax, não confunda. Vem cá, vou mostrar pra você a famosa lente blue, sabe aquela que você fica muito em frente ao celular, notebook, essa aqui tem a lente blue, essa aqui já não tem, tá vendo? Só olha, esse raio azul, ele passa, isso prejudica a sua visão. Então ó, com a lente blue não acontece isso e aqui nas óticas Digimax você tem aqui, por um preço muito especial, a partir de R$ 249,00 já com a armação. Aqui você já sabe se só apaga a lente porque a armação é presente. Tem multifocal digital também, uma super condição aqui, a partir de R$ 299,00, também já com a armação. E lente simples, aqui você vai ter visão simples pra perto ou pra longe, já com a armação, uma variedade incrível, a partir de R$ 149,90. Falando em armação, olha a variedade que você encontra aqui, masculina, feminina e infantil, mais de 500 modelos. Aqui na Salsa Garcia 345, próximo aqui ao Templo de Salomão e tem também lá no Paraíso, próximo ao metrô. Já anota o WhatsApp 941253174, óticas é Digimax.